Item de número 11, processo número 48500-00-0484-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifário PRORET, relativo à conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de concessão de distribuição no número 21 de 1999, acho que está errado aqui o link. E tem um, né? Desculpa. O sistema de bandeiras tarifárias entrou em vigor no ano de 2015 e aplica-se a todos os agentes de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, bem como a seus consumidores finais cativos. Suas receitas foram concebidas para cobrir os custos tenentes aos seguintes itens. O custo de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade, o resultado do mercado de curto prazo, o risco hidrológico das usinas contratadas em regime de cotas, o risco hidrológico da OHI Taipo Binacional, em cargo de serviço de sistema relativo ao despacho de usinas fora da ordem de mérito e conceveu-o acima do PLD máximo. Em 5 de fevereiro de 2015, foi emitido o despacho nº 8041, determinando a criação da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária, destinada a administrar os recursos recorrentes à aplicação de bandeiras. O submódulo 6.8 do PRORETE foi aprovado pela Resolução Normativa nº 649, de 2 de março de 2015, qual estabeleceu as definições metodológicas e procedimentos de aplicação nas bandeiras tarifárias nos termos do decreto. Posteriormente, em 18 de agosto de 2015, foi publicada a medida provisória 688, a qual estabeleceu o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração participantes do mecanismo de realocação de energia, poderá ser repactuado com os geradores, desde que este, quando relativo à energia contratada do ambiente de contratação regulada, será coberto pela conta bandeira. O despacho nº 3.387 fixou os valores a serem repressados pelos agentes devedores e os valores a serem recebidos pelos credores referentes à apuração de bandeira, no competência de agosto de 2015, a nota técnica nº 267, apresenta a proposta da SGT para o caso de as receitas de bandeiras serem superiores aos custos totais, a fim de dar tratamento ao saldo positivo da conta centralizadora. É o relatório. Então, primeiro em relação à evolução da conta centralizadora, desde a competência de aneiro de 2015, a ANEL tem apurados aportes e repasses da conta bandeira, a fim de diminuir os custos de transações da conta bandeira, os aportes e repasses financeiros são definidos a partir do resultado líquido entre as receitas faturadas por cada distribuidor e a necessidade de recursos de cobertura dos seus custos variáveis de energia. E a tabela 1 demonstra a evolução dos aportes e repasses dos valores retidos pelas distribuidoras a serem abatidos na conta de variação da parcela A em cada processo tarifário e o saldo na conta bandeira. Então, a gente verifica que não havia saldo na conta bandeira até junho, julho voltou a ter saldo negativo e em agosto acumulou um saldo positivo da ordem de R$ 321.000.000. O gráfico ilustra as receitas da bandeira, as tarifárias e o custo líquido, o custo descontado da cobertura tarifária apurado em cada mês de competência e o déficit acumulado é suportado pelas distribuidoras até o próximo processo tarifário até as receitas serem suficientes para equilibrar os custos atuais e remanescentes. Na apuração do mês de agosto, a receita faturada foi suficiente para equilibrar os custos e o custo contabilizado foi cerca de R$ 420.000.000. e o montante de receita da bandeira faturada pela distribuidora foi de R$ 1.400.000.000. Assim, verificou-se um superávit de cerca de R$ 1.000.000.000. Nesse mês. Esse superávit foi suficiente para cobrir todos os custos remanescentes nos meses anteriores e ainda gerou um excedente de R$ 320.000.000, o qual foi incorporado à conta centralizadora para abertimento de custos futuros. Então, o gráfico 1 mostra a relação de receita em azul, os custos apurados em vermelho, o saldo positivo aparece aqui em agosto e o déficit acumulado ele vinha nessa linha azul e ela acaba em agosto. Então, as receitas do mês de janeiro, fevereiro e março refletem os menores patamares dos acionamentos de bandeira que vigoraram até 1º de março, que a bandeira amarela era 15 e a vermelha era 30. E a queda significativa nos custos de julho em relação a junho é explicada sobretudo por duas liminares obtidas pela BRAD que suspenderam os efeitos das liminares obtidas pelos geradores que repassavam o risco hidrológico das usinas do GSF e o efeito da liminal obtida pela Gué-Giral que repassava os custos associados ao atraso das distribuidoras associadas. Em agosto, observou-se uma queda mais acentuada nos custos devido principalmente à manutenção das liminares assim, e o efeito do desligamento das usinas termoelétricas com custo variável maior do que R$ 600,00 por megawatt-hora, o que reduziu os custos com compra de energia nos contratos por disponibilidade. Além disso, na competência de agosto, a CCE contabilizou o aporte de um saldo da conta de energia de reserva com NED 420 milhões. Essa conjunção de fatores levou ao equilíbrio dos custos suportados pelas distribuidoras e à constituição de um superávit na conta com abatimento nos custos futuros. Assim, após a apuração do saldo de agosto, foi com saldo positivo de R$ 320 milhões. Então, qual é a metodologia proposta? Então, a partir do montante de receitas faturadas, da apuração do custo do mês corrente e dos custos não cobertos nos meses anteriores, a conta bandeira pode ser superavitária ou deficitária. A situação superavitária ocorre quando o total de receitas faturadas mais o saldo da conta são suficientes para cobrir todos os custos apurados, atuais e remanescentes dos outros meses. Essa situação ocorreu na apuração do mês de agosto, no qual a receita faturada do mês cobriu todos os custos e ainda constituiu um saldo positivo. Já a situação deficitária da conta bandeira ocorre quando o total de receitas faturadas mais o saldo de conta não são suficientes para cobrir todos os custos apurados, atuais e remanescentes. Esse cenário ocorreu entre os meses de janeiro a julho de 2015. As inequações abaixo demonstram as condições que a conta centralizadora pode assumir situação superavitária ou deficitária. Aqui é só o somatório das receitas mais o saldo da conta, que é apurado, e o somatório dos custos. Então, é só uma ilustração. Vale ressaltar que em caso de situação deficitária, quanto a bandeira, os custos são cobertos pelas receitas tarifárias não consideradas um processo tarifário caro-distribuidor através da CVA, então é remunerada a SELIC, e dá apuração do financeiro e exposição sobre a contratação. Em contrapartida, na medida em que os ajustes tarifários são realizados, o déficit da distribuidora perante a conta se reduz, pois este custo passa a ser arcado pelos consumidores via tarifa. Então, a bandeira, ela entra, na verdade, como uma forma de aliviar a CVA. Então, o que não é colocado na bandeira, quando ela está deficitária, não é coberto, permanece lá na CVA, que era a conta de origem, e é remunerada via SELIC. De acordo com a metodologia atual, os valores mensais dos repasses financeiros da conta bandeira são apurados a partir do resultado líquido das receitas e os custos das distribuidoras, com base na seguinte fórmula, que ela estabelece que é o mínimo entre o somatório das receitas da bandeira, mais o saldo apurado, mais o somatório dos custos, que você multiplica sobre o somatório dos custos da distribuidora, para você saber quanto que cada distribuidora vai apurar sobre o somatório de todas as distribuidoras. Então, o resultado dos custos é o máximo entre o custo líquido total da distribuidora e zero. Vamos permitir aqui um custo abaixo de zero. A fórmula CMA equaliza a proporção entre receitas e custos para cada distribuidora, isto é, após o repasse, o valor da receita da bandeira retido pela empresa será proporcional ao seu custo. Assim, se o custo na distribuidora corresponde a 20% do custo total, então essa distribuidora terá 20% da receita total faturada por conta bandeira. A tabela 2 exemplifica isso, mostra um exercício com 4 distribuidoras de A a D, e aí você tem uma receita de bandeira, um custo líquido, aqui em qualquer unidade que seja, e a proporção do custo da distribuidora sobre o custo total, e aí demonstra que, em havendo, qual que seria a proporção de repasse da receita, e qual que é o saldo de cada distribuidora, aquela que tem que pagar, contribuir, é aquela que tem a receber. E o repasse total, nessa situação, quando a conta é deficitária, ele iguala a soma do repasse, a proporção da receita, tem que igualar o total lá do custo líquido. O problema é que quando a conta fica superavitária, você fica com o saldo na conta bandeira, que não é remunerado a Selic. Então, você tem uma situação que parece um pouco esdrúxula, de distribuidoras que não estão balanceadas em relação à CVA, precisam contribuir para uma conta onde a remuneração que o consumidor vai perceber é pior do que se permanecesse na distribuidora. Bem, poderia se perguntar, então, por que não calibrar a conta bandeira de modo a não haver superávit? Porque é impossível. A gente trabalha com previsão. Aqui, por exemplo, os efeitos principais são de liminares de justiça. Então, a ANEL propõe a melhor estimativa, mas é sempre possível que haja saldos negativos ou positivos. No caso negativo, a conta tratava bem. E no caso de positivo, gerava esse problema de, eventualmente, ter uma remuneração pior para o consumidor, além de ter risco de tributação se esse saldo permanecer no final do ano. Então, o que se propõe aqui é uma forma de que diminui o repasse da conta no caso dela permanecer superavitária, de modo que o dinheiro permaneça na distribuidora. Eu destaco que o fato do dinheiro estar na distribuidora não significa que ele não é do consumidor, porque vai ser apurado como se do consumidor fosse na CVA. Então, é um crédito do consumidor que está na CVA, e isso vai ser remunerado à Selic. A metodologia proposta, ela traz aqui as equações, eu não vou ler porque está bem cansativo isso aqui, mas traz todas as equações conforme o cálculo, de modo a prever a existência de saldo, e em vez de manter o saldo e só abater de quanto que recebe, também reduz a receita, de modo que não arrecada arrecada das distribuidoras valores desnecessários para manter saldos excessivos na conta bandeira. É superinteressante que essa metodologia já consiga ser aplicada na liquidação que vai ser processada no mês de dezembro. Então, por conta disso, se propõe uma audiência pública somente entre os dias 11 e 23 de novembro, por intercâmbio documental. Então, a justificativa é para a gente poder aplicar isso ainda no ano contábil de 2015, de modo a poder evitar o risco de bitributação desses recursos. Então, diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.000.484.2015.177, voto pela instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período cumprindo entre os dias de 11 e 23 de novembro, para submissão da minuta de submódulo 6.8 do PRORET, relativa à conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifária, conforme o proposto pela nota técnica 267 de 2015 SGT. Teria algumas alterações na conta bandeira que eu até teria vontade de fazer nesse processo, mas, dada a urgência, e também eu acho que deveria ser no processo ordinário, em que a gente apura os valores e faz, que seria aquela ideia de trabalhar com mais patamares, para a conta bandeira, e talvez a adequação dos regulamentos, dada a promulgação da lei que converteu a medida provisória 6.77, que diz que comunidade isolada não paga. Então, isso não entrou aqui, porque isso aqui é um assunto bem tópico, urgente, que tem que ser tratado em um prazo muito curto. E falar desses outros assuntos aqui não seria possível nesse prazo. Então, é eventualmente um esclarecimento da sociedade que pode estar aguardando essas alterações que já foram anunciadas, mas que não é neste processo, vai ter um sorteio específico um pouco mais adiante. É o voto. Em discussão? Só pontuar, senhores diretores, que esse relato do diretor Tiago demonstra e corrobora a propriedade da decisão que esse colegiado tomou em reduzir a bandeira vermelha dos R$ 55,00 por megawatt-hora de consumo para R$ 45,00 por megawatt-hora. Foi uma decisão que aqui no colegiado, os cinco membros tinham total ciência e tranquilidade. Entretanto, houve diversos questionamentos na sociedade da oportunidade do momento daquela decisão. Isso demonstra a maturidade com que esse colegiado alcança e demonstra a solidez de como são feitas as coisas. Então, o que o diretor Tiago propõe agora é uma medida, é um refinamento, acho que não havia necessidade, porque toda vez que se mexe na conta bandeira, a gente chama a atenção da sociedade para um fato. Entretanto, é um refinamento e é um refinamento válido e um refinamento que vem em benefício do consumidor. Em outras palavras, o que está sendo proposto na relatoria? Os valores da conta bandeira estão sendo, atualmente, e nós estamos em novembro, nos dois meses aqui do ano, e por isso a urgência dessa deliberação está arrecadando um valor a maior do que vai ser usado. Por isso eu demonstro, se com 45 estamos arrecadando a mais, imagine se o valor fosse 55. Esse montante a maior, ele ainda seria mais elevado. Mas o que está sendo proposto é tão somente que os valores a serem arrecadados continuarão sendo 45, entretanto, ao invés de se repassar para a conta bandeira a totalidade do valor arrecadado, e como o que está sendo arrecadado está sendo maior, vai haver uma sobra, e essa sobra na conta bandeira vai ser corrigida pelos índices de correção bancários, o que está sendo proposto, e a sutileza que o regulamento, que está em deliberação, diz o seguinte, as distribuidoras vão arrecadar do consumidor, vão repassar para a conta bandeira exatamente o valor da necessidade que deve ser pago da despesa, e vai sobrar um incremento. E esse incremento, ao não ficar nesse primeiro momento para as distribuidoras, ele será corrigido até a data de aniversário tarifária pela SELIC, não é isso? O que, para o consumidor, é benéfico, porque o índice de correção deixa de ser o índice bancário e passa até a taxa SELIC. E há exemplo do mecanismo da CVA, isto é um valor residual, e que no momento aniversário da concessão, então, faça o encontro de contas. E esse valor que agora, então, corrigido pela SELIC, alcança um montante um pouco mais elevado do que se estivesse sendo corrigido pelos índices de correção bancários normais. Então, é algo que vem para abater as contas, a conta CVA, então, vem em prol do consumidor. É um refinamento muito técnico, mas, por sinal, muito oportuno. Agora, eu chamo a atenção novamente ao mérito da decisão. Para se fazer esse refinamento, ele só está, se está havendo essa necessidade, isso aí só corrobora a decisão que esse colegiado tomou no passado em reduzir a bandeira vermelha de 55 para 45. Bem, também, só queria fazer alguns comentários. O primeiro, na mesma linha que fez o André e o próprio Tiago, é de que, como sabem, ganhar a bandeira, é um valor que se estima no final do ano para valer para o ano seguinte. No caso desse ano, tivemos mais de uma revisão, mas é a melhor estimativa do que será necessário para arrecadar para a conta bandeira para custear lá o que ela foi criada para custear. Evidentemente que, no começo do ano, muitos, inclusive, questionavam a insuficiência que estava sendo arrecadado para custear o que a bandeira se propõe a custear. A gente alertava de que era assim mesmo, porque tinha uma rampa, digamos assim, de crescimento do valor da arrecadação em função de toda a característica que sabem, que começou com um valor menor, depois foi revisada a bandeira, e entre a definição, o faturamento e a arrecadação tem, de fato, uma defasagem. Então, isso era normal. Aqui, em um determinado momento, a arrecadação iria igualar e até superar o valor do que tinha sido, inicialmente, sido insuficiente, o déficit de arrecadação. E agora, o que está acontecendo é exatamente isso. Já cobriu todo o déficit e o valor passou a ser positivo, mas não é que a bandeira foi superdimensionada, como disse o Tiago, é uma previsão, é impossível acertar com precisão isso. Então, foi feito agora uma proposta de aperfeiçoamento para que o saldo da conta bandeira não seja mantido de maneira, talvez, desnecessária na conta bandeira, que lá tem uma remuneração que certamente não se consegue, é o valor da Selic, e aí não faz sentido manter na conta bandeira e o valor ser repassado pela distribuidora. Então, fica em nome do consumidor na distribuidora, na conta CVA, que é atualizado, que é remunerado pela Selic. Então, é, de novo, uma coisa normal que a gente faz a melhor das estimativas, mas o saldo pode se comportar de uma forma ou de outra porque ele é muito, inclusive, dependente de algumas decisões judiciais que a gente não tem controle sobre isso. E o outro ponto, Tiago, que eu queria sugerir, é só uma questão mais formal, é para colocar um, se é que eu, que não existe, pelo menos eu não percebi, só uma justificativa porque que estão fazendo um período de audiência menor do que os 30 dias, porque isso é uma exigência do nosso regulamento, a motivação já está dada, mas é só constar do voto, porque o propósito é ainda aproveitar o mês de competência, parece de novembro, que nós vamos fazer no começo de dezembro, para compensar esse saldo e não manter saldo positivo na bandeira. E como disse o Tiago, ainda este ano, na sequência, será instruído e sorteado um relator, aí sim, tanto para definir o valor das bandeiras para o ano que vem, como para aperfeiçoar aqueles aspectos, eventualmente criar mais de uma faixa em cada modalidade, especialmente na bandeira vermelha, mas que será objeto de um processo específico. Isso aqui é tão somente para permitir dar uma destinação a esse saldo, que não faz de novo sentido ser mantido na conta bandeira. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora é decidida pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 11 e 23 de novembro de 2015, para submissão de minuta de submodo 6.8 do PRORET, relativo à conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias, conforme proposta pela nota técnica 27-2011. Próximo item.